Vamos para Campo Grande, direto nos estúdios da CBN Campo Grande com Gerson Assof. Ô Gerson, quando eu penso que a gente vai amenizar o setor policial, você vem me dizer que teve tentativa de rebelião no presídio? É isso mesmo? Bom dia. Pois é, Israel. Infelizmente, teve um motim ontem, um motim realizado lá na penitenciária estadual masculina de regime fechado da Gameleira, localizada na região rural aqui de Campo Grande. E resultou com a prisão em flagrante de duas pessoas e um ferido. O tumulto no início da tarde de ontem foi após uma discussão entre internos e agentes penitenciários. A discussão ficou mais intensa e, no meio da ocorrência, grades de acesso a celas foram danificadas pelos presos. De acordo com informações do boletim de ocorrência, diversos internos de sete celas diferentes estavam envolvidos na revolta. E foi necessário aí o uso progressivo da força pelos agentes, além de um pedido para que os internos retornassem às suas celas. Logicamente, no meio da confusão, esse pedido foi sem sucesso e o comando de operações penitenciárias interviu no local para cessar a ação dos rebeldes. No momento, objetos foram jogados contra os agentes e os policiais, então, efetuaram tiros para inibir a ação dos presos. Ao final da ocorrência, o interno foi ferido e levado ao setor de saúde da unidade. Todos os presos envolvidos na revolta vão responder por resistência, motim, dano e lesão corporal. E a AGP, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, deixou claro que as assistências necessárias já foram prestadas e agora será feita a apuração das circunstâncias do caso Israel. Então, teve esse motim, infelizmente, ontem aqui na capital.